Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios de urbanização brasileira. Deixa eu só achar aqui que eu tô com bastante coisa aberta. Estão vendo minha tela aí? Tá tranquilo? Tá show? Vamos lá. Começando aqui da 9, Universidade Federal de Goiás. Como país-sede da Copa do Mundo de 2014, o Brasil enfrentou vários desafios, entre os quais o de criar condições estruturais para sediar um evento. As 12 cidades-sede dos Jogos, conforme a tabela a seguir, foram distribuídas nas cinco regiões brasileiras e possuem diferentes níveis hierárquicos na rede urbana nacional. Quando a gente fala sobre níveis hierárquicos, é grau de importância das cidades. A gente pode perceber que algumas têm importância local, outras regional, outras conseguem ter uma influência, uma polarização de escala nacional. Inclusive, a gente pode perceber que o Brasil tem cidades globais. Cidades com influência, com relações, com importância nessa rede urbana mundial, que no caso São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, pegando a classificação aqui do Brasil, pegando a hierarquização aqui do Brasil, quando a gente fala sobre grau de importância, a gente pensa na influência infraestrutural, na influência na oferta de serviços, na concentração populacional que garante influência política, influência econômica em termos de mão de obra, em termos de mercado consumidor, em termos de impostos, a atração com oferta de empregos, com oferta de aparato tecnológico, concentração de produção científica, concentração de sede de empresas, concentração de capital financeiro. Olha, por exemplo, São Paulo, com a B3, antiga Bovespa. Então, nós temos essa relação. O que acontece? A metrópole, ela está no topo da hierarquia. Bacana? O IBGE, nos últimos dados, nas últimas análises, a nova forma de regionalização do Brasil, a partir de novos critérios que foram utilizados, nós tivemos mudanças. Mudanças muito mais relacionadas ao critério utilizado, a forma de regionalização, do que necessariamente nas mudanças de perda de influência. Nós tivemos importantes mudanças, mas essas mudanças são muito mais relacionadas à mudança do critério. Então, o IBGE aponta 12 metrópoles. Sendo dessas 12 metrópoles, nós temos São Paulo, que é a grande metrópole nacional. Nós temos Rio de Janeiro e Brasília, classificados como metrópoles nacionais. E nós temos outras nove metrópoles. Ela não utiliza a expressão, a documentação do IBGE é de metrópole regional, mas é a expressão utilizada. Então, nós temos duas no norte, que é Manaus e Belém. Aqui, teve uma discussão muito forte de qual seria a sede do país e Manaus teve uma vantagem, porque muitos patrocinadores da FIFA são sediados em Manaus. Então, Manaus e Belém no norte, nós temos três no nordeste. Salvador, Fortaleza e Recife. Reparem que estão todas representadas aqui. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Deixa eu marcar aqui, acho que vai ficar mais fácil para a gente. Então, das duas, a grande metrópole, São Paulo, metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília. E duas metrópoles no norte, uma está sendo representada aqui, Manaus. Vou fazer uma bolinha aqui. Beleza? As três metrópoles nordeste, Salvador, Fortaleza e Recife. Nós temos uma metrópole no centro-oeste, que no caso é Goiânia, não está sendo representada aqui. Nós temos uma metrópole no sudeste brasileiro, Belo Horizonte, que está sendo representada aqui. E nós temos duas metrópoles no sul do Brasil, que no caso, Porto Alegre e Curitiba. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos essa representação aí. Então, a maioria das cidades-sede dos jogos são metrópoles. Estão no nível hierárquico de metrópoles. Tá bom? Então, vamos lá. Considerando a rede urbana nacional e os dados apresentados na tabela, a rede de cidades, né? Na tabela, conclui-se que a maior parte dos jogos da Copa do Mundo ocorreram em... O que vocês marcaram de gabarito aí, galera? Dá uma ajuda, Titi. O que vocês marcaram de gabarito? Na letra B. B? Ó, corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Tá? O que que acontece? Metrópoles nacionais, a grande metrópole de São Paulo, metrópoles Brasília e Rio de Janeiro. Então, são apenas três, né? Nós temos aqui as metrópoles regionais, que nesse caso aqui foram quantas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu marquei de bolinha, né? Então, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, das doze cidades-sede dos jogos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete são metrópoles regionais, segundo a hierarquia utilizada, que funcionam como polo de vários centros, regionais menores, com importância em sua região de origem. Então, tá aqui o nosso gabarito. Tá legal? Lembrando dessa classificação um pouco rígida, né? De metrópole nacional, metrópole regional, centro, né? Regional, cidade local e vila. Tá bom? A gente trabalhou isso. Na parte, né? De rede hierárquica brasileira e as mudanças, né? Trazidas pela evolução dos transportes, pela evolução das comunicações, maior integração entre os vários níveis hierárquicos, né? Trazendo aí a nova configuração da hierarquia urbana, das relações da rede urbana a partir da terceira revolução industrial, a partir dos impactos, né? Das transformações da terceira revolução industrial. Tá bom? Gente, tá claro aí a questão número nove? Show? Vamos pra questão número dez, tá? Região metropolitana de Belo Horizonte. Foi uma das últimas temáticas também. Foi justamente o estudo, né? Sobre região metropolitana. Aquela região tem uma metrópole, né? Que polariza, que atrai, que influencia, né? Que oferta o maior aparato de serviços. Tá bom? Nós temos, né? O seu entorno, uma região contígua, uma região conurbada, com forte integração, forte interdependência, né? Infraestrutura de transporte com conectividade, fazendo parte da região metropolitana. Nós estudamos também, separado, a região metropolitana do Rio de Janeiro, visto que nós estamos no Rio e, consequentemente, nós temos alguns vestibulares, como o da UERJ, que cobra algumas especificidades. E um dos aspectos, né? Dessa região metropolitana é a forte integração e a gente pode perceber a questão dos deslocamentos, fluxos migratórios sendo representados aí. Quando a gente fala de região metropolitana e fluxos migratórios, a gente pensa na migração pendular, né? Essa migração de curta duração, em grande exemplo aí, diária, né? A população que se desloca todos os dias da casa para o trabalho, da casa para a escola, da casa para a universidade, o retorno, né? Com isso, enfrentando congestionamento, enfrentando longas distâncias, tempo, né? Um tempo excessivo aí no caminho de ida, no caminho de volta. Muitos trabalhadores saem de madrugada das suas casas e só retornam, né? No final, só na noite, né? Enfrentando aí horas nesse translado, tá bom? Migração pendular. É justamente na metrópole, né? Que oferta o maior número de serviços. Então, por exemplo, pegando para o Rio de Janeiro, a gente pensa o Rio de Janeiro ofertando serviços e, né? Vários municípios aí do entorno do Rio, que fazem parte da região metropolitana, tendo um fluxo migratório muito grande. Romulo, quer dizer que não tem ninguém que sai do Rio de Janeiro e vai para São Gonçalo, Nova Iguaçu, Bucos Caxias? Tem, claro que tem, mas o fluxo é muito menor, né? O maior direcionamento é justamente da população dos municípios próximos em direção ao Rio de Janeiro, à metrópole. Tá bom? Romulo, mas, poxa, você falou em algumas oportunidades também que o Enem não tem regionalização, poxa. E aí, ó, região metropolitana de Belo Horizonte, como que é isso? Então, você pode ter um exemplo, tá? Mas a gente pode perceber o que vai ser perguntado não específico da região metropolitana de Belo Horizonte. O mesmo gabarito, por exemplo, seria se pegássemos a região metropolitana do Rio de Janeiro. Obviamente, os dados matemáticos seriam outros, tá? As regiões seriam, as cidades seriam outras, né? A intensificação, as análises seriam outras, mas o gabarito poderia ser o mesmo, tá bom? Beleza? O fluxo migratório apresentado está associado ao processo de... O que vocês marcaram de gabarito, meus amores? O que vocês marcaram de gabarito? Letra D. Obrigado. Fuga de áreas degradadas, né? Então, na verdade, é uma migração pendular, muito relacionada à questão do trabalho de estudo. Inversão da hierarquia urbana, pelo contrário, a gente pode perceber que a hierarquia urbana é um dos fatores principais, onde você tem um deslocamento muito forte para a metrópole, para a região que polariza, para a região que oferta, né? Ser bens e serviços. Busca por amenidades ambientais. Então, primeira situação, a amenidade ambiental, geralmente, no grande centro urbano, nós chamamos de ilhas de calor. Então, não tem amenidade ambiental nenhuma. Segundo, né? Que não se trata de uma migração permanente, mas uma migração pendular. Conurbação entre municípios contíguos, né? Então, nós temos aqui uma das características, com forte integração em termos de infraestrutura de transporte, né? Desconcentração dos investimentos produtivos. Então, pode ser um dos fatores, né? O processo de interiorização das indústrias, né? Que sai nos grandes centros. Poderia ser gabarito para outra questão, tá? É a questão da desconstrução industrial, aquela lógica, né? Da inversão metropolitana, do processo de desmetropolização, onde você tem as médias cidades, né? Sendo os principais destinos migratórios, tá? Então, todas aquelas décadas de metropolização, onde os principais fluxos migratórios se direcionavam para a metrópole principal, a gente pode perceber que, a partir dos anos 70, mas com uma intensificação maior nos anos 90, e avançando no século XXI, do processo de crescimento mais acentuado das médias cidades, né? Quando comparadas às metrópoles. Não quer dizer que as metrópoles estejam negativas, mas estão em processo de desaceleração, tá? Então, estão atraindo menos do que elas atraíam em décadas anteriores, tá bom? Então, o nosso gabarito aí, D. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo nos queima? Então, vamos seguir aqui. Questão número 11. Violência é a tarifa. Então, está fazendo uma questão que está remontando aqui o ano de 2013. Momento onde nós temos um estopim de fortes manifestações. Esse estopim foi justamente a elevação do preço, né? Das passagens, né? Do transporte coletivo, ônibus, metrô e trem. Começou em São Paulo, né? E vai trazer reflexo nas outras capitais do Brasil. E também em cidades de médio e de pequeno porte, tá bom? E isso vai ganhar contornos de várias faces, né? Questionando corrupção, questionando serviços públicos negligentes, questionando determinados aspectos. E era o momento de preparação para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Olimpíadas, para a Copa do Mundo, nós tínhamos já tido as Olimpíadas. Legado nenhum das Olimpíadas, né? Em termos de qualidade de vida. Então, gastava-se tanto em estádios. Inclusive, em algumas regiões que nem times da Série A nós tínhamos, né? Como representante. E, ao mesmo tempo, os baixos investimentos em saúde, educação, tá? Então, nós tivemos esses questionamentos. E, infelizmente, o direcionamento político foi um dos piores reflexos até hoje. A política urbana permanece setorizada. Não há integração entre políticas habitacionais, programas de infraestrutura e serviços urbanos. Lembrem-se do processo de urbanização acelerada e caótica. O modelo sócio-territorial de segregação contribuiu durante anos para a produção de cidades cada vez mais excluídas e insustentáveis dos pontos de vista social, ambiental e econômico. E vocês lembrem que o solo é uma mercadoria, é um bem, que para você ter acesso você tem que ter recursos. Com isso, a gente pode perceber que é um processo urbano acelerado e baixo planejamento, é uma disputa pelo solo urbano. E, com isso, nós temos exclusão social, áreas de forte segregação. Então, a população pobre e trabalhadora ocupando as áreas de menor especulação imobiliária, inclusive áreas de risco, como áreas próximas a rios, pés de morro. Então, a gente pode perceber isso. A dificuldade de acesso aos serviços públicos, a violência e vários aspectos. Quando a gente fala sobre a questão ambiental, a gente pode pensar nas várias problemáticas ambientais, como a questão de deslizamentos, enchentes, questão do lixo, água, esgoto, ilhas de calor, inversão térmica, esmog, fato químico. São aspectos aí, a questão do lixo, não sei se eu tinha falado. E os aspectos socioeconômicos relacionados à questão do emprego, da moradia, dos transportes, na segregação, que amplia-se nas últimas décadas com o avanço da gentrificação. Atualmente, para atender a demanda de moradia, bairros são construídos cada vez mais distantes. Então, a gente pode perceber que essas obras de enobrecimento urbano, a construção de moradias, elas acontecem, o enobrecimento urbano nas áreas centrais, e a construção de moradias em regiões cada vez mais distantes, isso aumenta a lógica de periferização. Então, a população sendo obrigada, seja por políticas públicas diretas, ou seja, pelo custo de vida elevado, a migrarem para áreas cada vez mais distantes da região central, para bairros periféricos, inclusive para outras cidades, se afastando da questão do trabalho e se relacionando, inclusive, sobre a questão do transporte, com a migração pendular, enfrentando cada vez distâncias maiores, com tempo de deslocamento extremamente excessivo, somando a isso, a qualidade do transporte público, que é um serviço muito caro, extremamente ruim, tenencialmente, muitas vezes monopolizado, inclusive com a conivência de agentes públicos, que são o Rio de Janeiro, as grandes máfias do transporte. No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações... Peraí, eu acho que eu pulei, né? Atualmente, para atender as demandas de populações, bairros são construídos cada vez mais distantes das áreas centrais e zonas industriais, levando a população a enfrentar diariamente horas de deslocamento entre moradia, trabalho e moradia, migração pendular. No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu nas ruas sem ter as cidades brasileiras, tendencialmente como foco a reivindicação da redução das tarifas de transporte coletivo. As manifestações ampliaram-se e ganharam um número imensamente maior de pessoas e também novas reivindicações. Lembre-se que o mundo vivia um estímulo a tais manifestações. É o momento ali de impacto da Primavera Árabe, que começa na Tunísia em dezembro de 2010, que ganha corpo em outros países do norte da África. Em final de 2010 e 2011, inclusive avançando, extrapolando os limites africanos do continente africano e ganhando força na Ásia, principalmente no Oriente Médio, e o grande exemplo que permanece até hoje é a Síria. Então, essas manifestações trouxeram várias influências, vários estímulos na utilização da tecnologia, da informação, das redes sociais, da internet, para a organização do movimento. Foi algo muito forte e teve repercussões no mundo inteiro. No Brasil, temos aqui as manifestações. Explique a relação existente entre construção de moradias cada vez mais distantes em áreas centrais e o valor das linhas de transporte público. Espera-se que você entenda que a população, sendo obrigada, seja por políticas públicas diretas ou pelo custo de vida, a morarem cada vez mais distantes do local de trabalho, elas precisam pegar mais de uma condução, elas precisam ficar muito tempo nesse deslocamento, porque a oferta de emprego permanece na região central. Inclusive, aquela oferta de emprego de baixa exigência de qualificação. São os menores salários também, mas que agregam população de menor grau de escolaridade. Isso inclui, inclusive, trabalhos informais, como camelôs, ambulantes, entre outros. Então, espero que tenha ficado claro aqui que aumenta as distâncias entre o local de moradia e o local de trabalho. Apresente, no mínimo, dois problemas socioambientais produzidos pelo uso excessivo de transporte particular que comprometem a qualidade de vida. A questão do aumento do transporte particular tem vários aspectos, várias faces. Como, por exemplo, a própria lógica do consumo do sistema capitalista, o consumismo, a sociedade de consumo, o carro, o transporte individual é um bem, uma mercadoria, é questão de status, isso garante liberdade, isso garante agilidade, isso garante autonomia. Então, tem a ver com a própria essência do sistema capitalista. Embora em muitos países, isso já é uma lógica que vem trazendo transformações muito fortes. Muitas pessoas já fazem a opção, seja por economia, seja por um aspecto de consciência ambiental, por transportes coletivos, inclusive, modernizando, diversificando, até mesmo de uma forma mais complexa, esses transportes alternativos, inclusive com aplicativos. Então, resumindo, poucas pessoas em alguns países permanecem com essa lógica de ter carro. Muitas questões de vesículas chamam atenção para isso. Aqui no Brasil, nós temos a questão da moto, que, teoricamente, é um bem mais barato, tem maior agilidade, tem menor custo em relação à questão dos combustíveis. Você para com maior facilidade, você se movimenta nos grandes centros com maior facilidade. E também a questão de você trabalhar com a moto, como entregadores. E, ao mesmo tempo, a gente pode somar que o transporte coletivo é caro e é ruim. Então, a gente pode perceber que um dos grandes desafios das grandes metrópoles, sobretudo dos países desenvolvidos, é a questão de melhorar a infraestrutura de transporte coletivo. Isso está diretamente relacionado à questão da poluição atmosférica, das ilhas de calor, como a questão está pedindo questões socioambientais. Está muito direto com a emissão de gases poluentes, a criação de ilhas de calor. Se a questão estivesse pedindo as questões socioeconômicas, você poderia falar congestionamentos, poderia falar acidentes. Pessoas muito endividadas com a compra desse bem poderia falar sobre que esses acidentes levam, inclusive, principalmente em moto, não somente a perda humana, a perda de vida, mas também as pessoas podem carregar traumas, inclusive traumas para o resto da vida, tornando-se deficientes físicos, comprometendo a qualidade de vida do indivíduo, da família, do seu entorno. O custo de manutenção das vias, se você estivesse pedindo a parte socioeconômica, mas está pedindo a parte socioambiental, acho que fica fácil de você demarcar, relacionar transporte individual, combustíveis fósseis, poluição, ilhas de calor, o agravamento no momento da inversão térmica, o esmog fotoquímico, a concentração de qualquer tipo de poluição, digamos assim, de poluição atmosférica. Então, você tem o esmog fotoquímico, tem o esmog industrial, e comprometendo bastante a qualidade de vida da população. Somando a isso, todo o desmatamento, a verticalização, a concentração de concreto de asfalto, que concentra mais calor, ligando a questão das ilhas de calor. Gente, tudo bem aí? Alguma dúvida? Hein?